Rapaz, cês gostam de tiro, porrada e confusão? Então eu vou trazer aqui pra vocês a fofoca do momento aí, o que que tá acontecendo, porque a Andressa Suíta e também o DJ Ives, eles acabaram respondendo a Simária, turma. É, Simária, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Roda a vinheta aí. A outra aí, bonito. Muito bom, eu sou o Miller Bento, vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like, vamos atingir aí mil likes neste vídeo e também neste vídeo é muito importante a sua opinião. Eu sei que cês gostam da fofoca, eu sei que cês gostam do tiro, porrada e confusão, então por isso que eu trago pra vocês e eu gosto de saber a opinião de vocês, o que vocês pensam aí sobre os assuntos, então já deixa o seu comentário e se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve porque aqui a gente fala tudo sobre a música sertaneja, desde fofoca como este vídeo aqui, que é pouco aqui no canal, a gente fala muito sobre notícias da música sertaneja, curiosidades, análise de discos, tudo tem aqui. Bom, turma, vocês acompanharam, né? A gente já soltou um vídeo falando aí sobre a Simária, ela que foi num podcast na noite desta terça-feira e lá ela soltou o verbo novamente, porque a gente pensou que a Simária tava afastada, né, das mídias e quando ela voltasse, ela voltaria um pouquinho mais calminha, mas não, mudou nada, né? Ela foi no podcast e acabou falando até demais, podemos se dizer, né, e falou sobre diversos assuntos. A Simária, ela tem uma personalidade que ela não fica em cima do muro, ela dá a opinião dela mesma, ela doa quem doer, ela é, segundo ela, muito sincera, às vezes não precisa ser tão sincera assim, né, pra machucar as pessoas e tudo mais, como que eu vou mostrar aqui neste vídeo pra vocês. Bom, turma, a Andressa e a Simária, pra quem não sabe, elas sempre foram muito amigas, como a gente sempre acompanhava aí na internet, inclusive tem um boteco que elas estavam juntas, até relembraram hoje um vídeo, eu vou mostrar aqui pra vocês, que a Simária fala que o Gustavo Lima tá gostosinho e depois a Andressa vai e responde, né, já na hora, mas aí depois mostram elas curtindo o show e tudo mais juntas, como eu tô mostrando aí pra vocês. Qual foi o momento aí que ela fala que o Gustavo é gostosinho e a Andressa rebate ali na hora. Olha aqui que eu quero estar aqui, embaixador. Embaixador é esse, embaixador! Você tá me filmando ou não está filmando você? Não sei, você tá te filmando. Ah, o que é isso? Eu gostosinho, olha, gente, malhão. Eu sei, amada. Amiga! Enfim, elas eram muito amigas, né, turma? E aí a Simária foi no podcast porque o Gustavo Lima parou de seguir a Simária. Segundo a Simária, ela falou isso daqui, a Simária. Não tem um papá na língua, fala a verdade. Eu não sei porque o Gustavo parou de me seguir, eu não faço ideia, mas se eu tiver um pouquinho de ideia, talvez seja por conta da separação. Porque eu era muito amiga da Andressa. E quando a Andressa vem pra mim me perguntar o que eu penso sobre o que aconteceu, ou eu perguntei pra ela sobre o que aconteceu, eu digo pra ela, é isso, isso, isso e isso. Você sabe o que você tem, taranã, taranã, taranã. Quer continuar? Continua. Talvez foi lá e falou alguma besteira a mais e pode ter sido isso. Não sei. Que segundo o que ela acha, foi por conta da separação lá do Gustavo e da Andressa. E falou até demais ali, né? E aí, o que aconteceu, turma? Ela soltou isso daí, todo mundo tava esperando o lado da Andressa. E a Andressa respondeu. A Andressa respondeu o seguinte. Amada, eu te liguei para pedir conselhos. Você só pode estar zoando, né? A Andressa falou. E acabou desmentindo aí o que a Simária acabou falando sobre aquele momento de separação de Gustavo Lima e Andressa Suíta. Difícil, né? Mas o que tá pegando mesmo foi a fala da Simária sobre o DJ Ives. Ela falou isso daqui. Porra, você acha que eu achei meu priquito no lixo para dar meu priquito a DJ Ives? Uma mulher que nem eu. Uma mulher que nem eu. Maravilhosa. Uma mulher inteligente, sensual. Gata. Tem dinheiro. Tem dois filhos lindos. Tu acha que eu achei meu tabaco no muturo? Aí teve um que não soube nem mentir. Porque eu esqueci o nome daquele lixão do Braz lá. Segundo a Simária, ela respondeu após a pergunta lá do Lucas sobre o relacionamento que as pessoas estavam criando entre DJ Ives e Simária. Ela acabou falando aí, como eu sei pra vocês no vídeo, que ela não achou o periquito dela no lixo para dar ao DJ Ives. Tipo, rebaixando o DJ Ives a zero, né? Enfim, para falar outras palavras. E aí o DJ Ives acabou lançando uma nota de repúdio respondendo aí a mensagem que a Simária acabou passando no podcast. Ele colocou o seguinte. Nota de repúdio à mensagem de ódio. Os dias atuais são cheios de ódio. Pessoas se atacando por motivos fúteis e até sem motivo, como eu fui. Para quem espera que eu retruque com mensagens ofensivas ou rebata o que foi dito para causar mais burburinho, lamento profundamente. Não é isso que vai acontecer. Me posicionarei apenas agradecendo a oportunidade de continuar trabalhando e de todos aqueles que continuam me dando a mão. Erros passados não condizem com o presente em que vivo. Todo dia me diminuo para que o outro cresça. E a título de lição, se essas pessoas acham que para obter crescimento e visibilidade o ódio é a chave, que desmerecer o próximo é o segredo, que é o correto, a humilhação, o bullying, digo, as tais atitudes de diminuir o próximo podem até parecer engraçadas. Mas não são. São feias e cheias de maldade. Não tentem denegrir a imagem de uma pessoa para parecerem engraçados. Isso não é sinônimo de que você é grande, mas sim de que é tão pequeno que não consegue apenas falar dos seus feitos. Aqui falando, claro, da Cimária. Deus sabe tudo o que já passei. Então, mais uma vez, é seguir em frente e focar na missão. Minha vida é feita de música e a prova todos já sabem. Desejo que Deus abençoe cada um, pois no mundo só entregamos o que temos. Rapaz, aí o D. Davis mandou a braba. Vamos ver se ele publicou mais alguma coisa no story. Colocou aí a nota de repúdio. É mais um dia de muito trabalho, graças a Deus. Colocou o microfone. Colocou, lógico, já um link ali para as pessoas irem acessar a música dele. E também um vídeo dessa moça curtindo a música do Didi. E aí, turma, o que vocês acham aí? Qual que é a opinião de vocês? Eu acho que a Cimária, mesmo por todos os erros do D. Davis, a Cimária errou demais ao falar que não achou o trem dela no lixo, né? Beleza, o D. Davis errou muito, muito demais. Mas, cara, o cara estava quieto até o momento, né? E ela foi citar o D. Davis ainda usando essa comparação aí. Eu acho um pouco delicado, né, véi? Até porque vão ficar batendo no D. Davis até quando, né, véi? Batendo assim, tipo, macetando o cara. Eu vou voltar ao assunto lá do D. Davis que ele fez com a ex-mulher dele e tudo mais. Porém, eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aí abaixo, deixem o dedo no like, se inscrevam no canal. E tchau, obrigado! Amanhã a gente volta com vídeo novo, hein? Que é vídeo diário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho